bônus como gravar a dobra algumas placas como prisma de mesa ou porta cartões tem dobras sabendo ser que a chapa de inox é bem dura para se dobrar tente dobrar uma chapa de inox na mão para você ver como é mas então como fazer essa obra na placa gravada para fazer uma linha de dobra gravar em uma placa de prisma você segue o passo a passo descrito tudo começa no fotolito a linha da dobra deve ter pelo menos de um a um e meio milímetro no fotolito para que a gravação saia adequada depois de revelada e gravada a placa na chapa você cobre com adesivo toda a placa gravada deixando a linha de dobra exposta e coloca para gravar mais um tempo de dois a cinco minutos assim você terá uma dobra na placa fácil de fazer seja usando um gabarito ou na quina da mesa mesmo bem então é isso vamos para o próximo vídeo